E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera, seguinte, hoje eu vim levantar um assunto aí, uma múmia né, na vida da Gameloft, meu, eu descobri um jogo aí, participando de uns grupos no Facebook, um jogo que a Gameloft simplesmente abandonou um FPS, que na época ela ia ser lançado junto com a Gameloft. No mesmo período ali do Modern Combat 3, e aí eles acharam até meio que incoerente lançar dois FPS no mesmo período, e por isso resolveram lançar o Modern Combat e deixar esse jogo aí de lado. Até palavras do próprio Rodrigo da Gameloft, vou tá deixando o print aqui na tela, como ele respondeu né, e assim, eu fui pesquisar na internet, me aprofundar sobre o assunto, meu, achei alguns vídeos aí, demonstrações da E3 de 2011, E o jogo era, foi feito né, na Engine Unreal, e parece meu, tá muito louco esse jogo, não sei por qual motivo, assim, eu sei o motivo, mas não sei porque a Gameloft não lançou esse jogo em outro tempo né, E simplesmente resolveu abandonar o jogo, abrir mão do jogo e focar só no Modern Combat, mas seria bom ter um FPS alternativo aí para a gente, como vocês podem ver aí, é uma mistura de Brothers in Arms com Modern Combat, Porque, é, parece um Modern Combat, só que, mais, mais voltado para a guerra mesmo, sabe, aquela guerra, tipo, guerra mundial, primeira guerra mundial, tal, mas em mata, mata fechada, vegetação, isso e aquilo, Mas eu fiquei vidrado assim, meu, pesquisei sobre isso, e eu queria ouvir a opinião de vocês, será que compensou a Gameloft aí ter, é, abrir mão desse jogo, Eu ia falar, abrir mão, haha, que português medíocre, compensou a Gameloft abrir mão desse jogo aí, realmente focar só no MC5 ou não, ela deveria ter um FPS alternativo, Hoje ela tem um Blitz Brigade, só que é cartunizado, então não faz o estilo de muitos, inclusive o meu, já fui viciado em Blitz Brigade, mas hoje, não mais abandonei, de fato, Mas, assim, é um título que, promissor, é, mas, infelizmente, a Gameloft não deu continuidade, isso foi há 5 anos atrás, Mas é isso, galera, se você gostou aí dessa informação e vai pesquisar, já deixa o like aí, comenta o que você acha disso, E se você não é inscrito primeira vez, se inscreve aí no meu canal e ativa o sininho. Tô indo nessa, valeu, falou, fui, peo!